Brasileira nos anos 80, como chamava? Eu acho que era o programa... Você eliminou mais de 90% da galera no chat, não é mesmo? O Neves assistia, né? O Neves assistia, porque o Neves sabe o que é. O Neves, inclusive, ele vê o replay até hoje. Olha aí. Bom, vamos lá então. Estamos aqui no Templo de Anubis, odiado e amado por muitos. É uma escolha muito diferente em termos... Comparando ali com o Volskaya. Acaba sendo um mapa que alguns julgam mais competitivo e com uma defesa menos difícil de ser lidada do que Volskaya e o tiozinho mandando o passinho da ariranha. É esse aí o passinho da ariranha. Esse é o passinho da ariranha? Esse é o passinho da ariranha. Ah, então tá bom. Tudo bem. Eu vou fazer esse passinho da ariranha um dia aqui ao vivo, mas daí eu vou ser demitido e não posso. A gente faz no Instagram, não tem problema. Pode ser. Agora, vamos lá. Já tem meme seu dando tchauzinho. Tá tudo certo. Então aplauso, tá tranquilo. Vamos lá. O time da Encore tá saindo de casa, tá botando ali a cara, vem trabalhando com essa Widowmaker. É bem normal a gente vir por aqui. E eles vão trabalhar também o Godman naquele Genji. Enquanto isso, o time da Revolts vai trabalhar um Counter-Dive. Vão tentar simplesmente pular pra cima do time da Encore pra poder garantir essas eliminações. Godman pela lateral, vem trabalhando um pouquinho a Shuriken, tentando subir a sua lâmina o mais rápido possível. O TH, nessa corrida, tá à frente. Com certeza, V7. E é interessante porque normalmente você coloca uma Tracer ou um Genji pra pressionar o Widowmaker do adversário, mas o Godman não tem uma Widowmaker do outro lado. Então a gente vai ter que ficar muito de olho em como ele vai utilizar esse herói. Começou bem, já tira ali o Mecha adversário. E o Lowlife, veja, tá com a visão completa e sem pressão nenhuma. Mas a Revolts também consegue se esconder pra evitar o dano do Lowlife. Lowlife tirando a mira ali na última hora. O TH tava com o deflect, podia complicar pra ele. Tomar aquela balita de volta. Você vê lá na frente, mata e vai pra cima do Thiago. É pisado por ali, rapaz. Aquele Zenyatta. Eles vão agora pra cima da Mercy. Tá tentando achar a eliminação pra cima do Rimuru. O TH garante a eliminação pra cima do Matter. Mas o Lowlife pega por ali, pesca o Rimuru em pleno ar. Vai voltando a vida também o Matter por aqui. O Lukávio com todo o espaço do mundo pra poder trazer esse rés. O duo de DPS da Revolts vem funcionando. Mas o time da Encore parece uma engrenagenzinha. Um de cada vez, eliminações pra cima do time da Revolts. E o ponto vai subindo a favor deles. É relativamente difícil você ver um time de ataque em Templo de Anubis. Que fica ali naquele primeiro ponto. Mesmo depois que a briga não tá das melhores. É claro que a defesa nasce muito mais longe do que o ataque. Mas ainda assim a Encore acreditou. Dejou o Lowlife trabalhar. E agora vem pro segundo ponto com o visor de reconhecimento da Widowmaker. Dando a informação precisa de onde tá tudo bem. Já puxa a lâmina, mas a transcendência tava lá. Eles não baitaram antes. Ele acaba tomando por ali. A transcendência não leva ninguém. Passa a lâmina agora. O Godwin do outro lado. Acho o Thiago. Já tem eliminação. O Rimuru também eliminado. O Leon leva o Search. Mas ainda tem suporte do time da Encore pra poder passar. Valta o Godwin por ali. Tenta a eliminação pra cima do Leon. Autodestruição no ponto por parte da GM. Mas ele vem sendo focado. Leon pela lateral. O Godwin já entra ali esperando aquela bomba eletromagnética no Deflect. Acaba não tendo na hora o Leon. Mas vem se mantendo no ponto Encore. Eles tentam essa luta estendida. Acha aqui na lateral também o Rimuru. Eliminação na mão do Suaran. O AGM que tinha ido lá atrás vai perder esse Mecha. Você já vê por ali o Godwin tentando buscar a eliminação final. Pra não deixar ele voltar. Vem por aqui o Lowlife. Coloca dano. É a eliminação pra cima do Winston do Tiozinho. A bomba eletromagnética do Leon agora sim leva o Godwin por ali. Mas o time da Encore tá completamente solto. Porque o Lowlife não tem pressão alguma, rapaz. Eles vêm colocando já o primeiro e o terceiro ponto. Vai subir o segundo. Foi a aniquilação de equipe sim. O Tiozinho cai de novo. Vem o Thiago ainda. Mas não tem como. O segundo ponto fica na mão da Encore. Então a Encore quando chegou pra essa briga. O que aconteceu foi que eles tinham um visor de reconhecimento. Eles tinham sim a informação do que tava acontecendo. Mas aí a Revolts acabou encontrando ou pelo menos tentando uma lâmina do dragão. Ou alguma coisa do gênero. E aí o TH era óbvio que ele vinha com a lâmina do dragão. Justamente porque o time adversário tava preparado. E aí claro foi prontamente cancelado com a transcendência. E depois o resto é história. A Encore conseguiu ficar muito bem no ponto. E conseguiu principalmente estabelecer aquele controle. De matar um jogador, eliminar um jogador por vez. Fazendo com que sempre eles fiquem na vantagem numérica naquele espaço. A Revolts NTC tem que tomar cuidado. Porque o Lowlife tá completamente solto dentro de jogo. Ele teve solto no primeiro ponto. Ele tava solto agora no segundo ponto. E eles simplesmente não conseguem colocar pressão. Esse mapa agora no último ponto caiu. Porque ele garantiu três eliminações em sequência. Ele virou uma luta que pra eles tava perdida com eles com suporte a menos. É, o NTC tá no nome da Revolts. Mas eu diria que tá fazendo jus a esse nome, né? Porque não tá tendo como pra eles mesmo. Conta pra galera, explica. Porque muita gente não sabe. Você faz o trocadilho sem a galera saber o que que é. NTC é uma marca que patrocina, imagino. Tem parceria com a Revolts, com o time Revolts. Que significa não tem como. E até agora não tá tendo como mesmo. Tá difícil. Tá difícil, né? Não é casa nem prédio. É difícil. Essa é velha, mas dói. Interessante que fez ali o Junk Rat do Godman, né? Colocou a sua armadilha mais à frente. Tentando pegar algum Zé Orelha passando despercebido. Se ele vai conseguir isso ou não. Não sabemos mais. A Revolts tá com esse dive. Tá com dive de lúcio também. Eles querem ir pra cima com tudo, pessoal. A gente sabe que a Mercy, ela quebra a história do jogo. Porque o Raio tá fazendo um rally pra trás. Então tudo bem. Tem gente que é assim. Tudo bem. A gente aceita. Agora vamos lá. É hora da Revolts atacar por aqui. Eles precisam de dois pontos. E precisam de dois pontos muito rápido. O time da Encore tem o TH. Olha o que eu falei. O TH pisou na trap, rapaz. Olhou a trap e falou, é meu? Oi, vamos. Dips. Foi lá. Achou a trap. Dips na trap. Conseguiu a eliminação. O Gorman é uma eliminação importante. Já dá mais porcentagem pro pneu, etc. E mantém o momento melhor pra Encore. E olha só o Sorão de Thay. Ele já vai à frente. Ele vai forçando o time da Revolts a ficar naquele espaço. Por quê? Num espaço apertado. Onde o Godman consegue tacar bomba. Onde ele consegue tacar esse spam. E se eles colocarem a cara, você tem o low life trabalhando ali aquele snipe. Ele recua quando ele vê que o TH tá voltando. Justamente pra não tomar essa pressão do Genja adversário. Mas aí o resultado tá na mão. O AGM perde o Mecha. O Chozin perde a vida. E sem tankers, a história fica fácil pro time da Encore. E veja que o AGM, nesse momento, ele tava num posicionamento que ele não tava conseguindo fazer nada decentemente. No sentido que ele não tava exatamente ajudando um suporte ou um DPS. E também não tava dando pressão. Por que disso? Porque o Sorão tá em tempo inteiro em cima dele. Foi ali, pressionou, utilizou os propulsores pra mandar ele de volta pro chão. E depois finalizou a eliminação. Boa noção do Sorão, impedindo a diva adversária. Pare por ali, puxando o TH agora no finalzinho. Ele dá o dash ainda pra sair. O time da Revolta tá espalhado. O problema dessa entrada no mapa é que o time tem que passar junto. Senão você gasta muita matriz defensiva. E agora o que que acontece? O time da Revolta vai ter que esperar ali dentro. Porque eles tem que esperar a matriz defensiva voltar pra poder sair. Enquanto isso, você tem o Godman tacando bomba. Tem pneu disponível. Tomando mais pressão. E gastando tempo no time. Eles saem, acham por ali já o Rimura. Eliminação importante. O Chozin também é eliminado em sequência. A Encore tá com controle total desse primeiro ponto. E o Lukabe jogando muito bem. Mantendo a sua proteção ali em cima do Godman. Que justamente tava no pneu e tava sendo perseguido pelo TH. Agora, somente um pneu conseguiu dar essa vantagem, eu diria, pra Encore. Teve uma autodestruição também do Soaran depois pra poder parar e zonear. E agora o Lowlife com essa eliminação, a Revolta vai perdendo tempo. A Revolta não teve uma luta até agora com habilidades supremas, V7. E isso é horrível dentro de um mapa de dois CP. E você vê que o Chozin foi pra cima ali do Lowlife. Mas o Lowlife tá tendo tanta cobertura. Que o AGM teve que ir junto de matriz. Botar o Shield pra poder sair. E eles não conseguem sequer forçar. Olha o que faz agora em Core. O Gorman jogando ali as suas bombas. Encontrou o Chozin no meio do caminho. O Chozin já estava com a órbita de score. E o Lowlife finalizou. Um cho não. Aqui vou eu com a de tanque. Vou passando, rapaz. É isso aí que eles querem saber. Já que não vai no jeito, vai na força. Vai na força. Exatamente. Eu virei mineiro. Por que você fala força assim? É porque minha família é mineira. Ah, que maravilha. E aí eu... Minha avó era ótima. Eu não entendia nada que ela falava. Era ótimo. Gorman agora com a eliminação pra cima do Rimuru e de novo. Mais um picólo. O Rimuru sendo eliminado no começo. Faz com que a Revolta não tenha aquela velocidade de movimento extra. Pra poder fazer a passagem rápida. Que é justamente que precisam os tanques V7. Então a Revolta tá escorregando a todo momento na entrada pra tentar brigar com o Encore. Bom, o Lowlife ali pela lateral. Ele tem sua mina também. Já vem um pare. Ele coloca um pouco mais de pressão. Ele faz uma rotação pra uma posição ofensiva do mapa. Geralmente usada no ataque. E vem por trás. Você já vê aqui passando pneu. Vai tentando achar alguém. O Thiago não sabe da onde tá vindo tiro. Essa transcendência salvou da valita na cabeça. Ele nem sabe o quão perto ele passou de encarar a morte. Mas o Godwin leva o meca do AGM. O Lowlife leva o AGM pra casa. O time da Encore mais uma vez. Em controle total do ponto. E agora, Thiago? E agora pra sair? E agora? Não sai. Não sai de jeito nenhum. Tinha ainda uma armadilha por ali. Tem o visor de reconhecimento do Lowlife. 15 segundos pra Revolta sentar entrar. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, rapaz. É o contrário, mas tudo bem. O Lowlife ali em cima. É verdade. Mas tá no mesmo? É verdade. 5 segundos, V7. Será que a Revolta entra? Eles ainda tem o Lúcio. Saiu a autodestruição. É agora ou nunca? No meio da galera, no meio do pagode. Eles conseguem sair ainda daquela autodestruição. Ninguém encosta no ponto. E com isso, o time da Encore leva pra casa a série. Pelo menos 3x0, mas tem aí no último mapa. Que triste. Tentaram correr. Não deu. Que triste, porque eles tinham finalmente todas as ultimates que você tava falando, né, Tonelo? Mas faltava só 15 segundos pra eles chegarem no ponto e não foi possível. Eu diria que o ataque da Revolts é aquele download que você começa a fazer. Você vira o monitor pra ver se desce. Aí ele demora. Aí ele vai. E ele tenta. E chega no 99. Ele cancela, dá erro. E é isso aí. Pô, mas isso aí era da época da discada, né, mano? Ué, mas eu não posso fazer nada. O exemplo ainda funciona. Tem tempo isso aí. O exemplo funciona até hoje. A Win 98 não tá na Revolts, mas o exemplo dessa época aí funciona pra eles. É, tudo bem. E aí na tela a gente já começa a ver os replays dessa partida. Eu queria falar um pouco, porque antes do jogo eu tinha comentado sobre aquela defesa padrão que a gente vê bastante aqui no mapa de Anubis. E a gente viu principalmente a Encore na sua defesa fazer uma alternativa desse tipo de defesa, na verdade trazendo aquela composição de Oriza com Widow, Junkie e tudo mais. Só que ao invés de se posicionar lá atrás, onde a Oriza precisa de uma May pra chegar lá, eles se posicionaram na frente, inclusive aí onde a gente tá vendo na tela neste momento. É um posicionamento opcional, porque você impede que, como você fica no meio do caminho, você impede que o time que está atacando avance e dive a sua Widow que está lá atrás. E eles fizeram isso muito bem. Já a Revolts optou por defender com Double Flunker. O que você achou disso aí, Tonelo? É muita mobilidade, né? Você, quando tá numa defesa de dive, na verdade é aquela defesa que tem como lema que o melhor ataque, a melhor defesa é um ataque, né? Então eles queriam realmente utilizar da mobilidade do dive e colocar o Winston mais à frente, né? Ter um gain de uma Tracer como opção pra, no momento que viesse o ataque, eles chegaram na backline adversária, manter de repente um tanque ou então os próprios suportes ali no ponto, alguém contestando, garantir aquelas primeiras eliminações e depois voltar, né? Mas acabou não funcionando a Incor com a Oriza, que é a opção mais simples, né? A Oriza ali naquele esquema ali, dá até pra fazer na ranqueada, é bem tranquilo e funciona bem. Como a gente viu, a Incor conseguiu levar muito melhor em cima da Revolts. E a Revolts tentou a todo momento nesse terceiro mapa, eles estão tentando em momentos, eles estão quase lá, mas a Incor acaba sobressaindo. Tá faltando um pouquinho, né? Um pouco. Aquele 1%. Exatamente. Aquele 1%. E eu achei muito interessante também a movimentação, o posicionamento do Low Life com aquela Widowmaker na defesa. Foi extremamente agressivo ali, o pessoal realmente não tava nem vendo da onde estavam vindo os tiros. A gente vai ver agora na tela o próximo mapa escolhido, lembrando que a escolha é da Revolts e teremos Rota 66. V7, fala um pouquinho aí, o que que você acha, tem esperança ainda? Na primeira série você tirou a esperança dos coitados da Breakdown. Agora, a Revolts... Eu não tirei a esperança deles, eu quero deixar bem claro isso aqui. Eu nunca falei de Rota 66, pelo contrário. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha só, eu ainda me justifiquei, tá? Ok, tem esperança ainda pra Revolts pra eles tirarem um mapa dessa série? Eu acho que sim. O time da Revolts é um time muito forte. A gente vê que o tiozinho sempre é um cara que tá mais à frente. Você vê que o TH, ele tem ali aquela mecânica muito apurada. O TH é um dos melhores jogadores do mundo. Então assim, ele é um cara que, mecanicamente falando, ele é muito bom. Se eles conseguirem ajeitar um pouquinho essa call que a gente comentou em Ekenwald, que eles estão com uma dificuldade de call de target, eu acho que sim, eles têm como levar esse mapa pra casa. Mas! Aí tem o... A gente tem o diabinho, não é mesmo? É Rota 66. É um mapa pra sniper. E a gente viu o lowlife completamente solto no jogo. É, exatamente. E você pensa da mesma forma, Tonelo? Ou você tá... Eu imagino que a escolha de Rota 66 tenha sido não só porque a Revolts tá gostando mais desse dive e pode utilizar isso, mas também porque o McCree do TH já foi visto no primeiro mapa. Ele gosta de utilizar o herói em Rota 66, não só pela temática, mas ele pode sim aparecer. Ele pode ser uma opção. Claro que hoje um Hans, uma Widowmaker, estão muito mais competentes, eu diria, dentro do meta. Mas o McCree pode aparecer, até mesmo uma Pharah, quem sabe. Então, eu imagino que seja por isso. Pela possibilidade, sim, de um dive e desse dive levar a Revolts à frente, né? Porque foi a Revolts que escolheu o mapa, ou então por conta desse possível McCree que o TH pode trazer. Vou te falar que faz bastante tempo que eu não vejo Rota 66 sendo jogada competitivamente, então eu quero ver esse mapa e a gente já vai pro jogo. Bom, vamos lá, vamos com nós agora, porque em Core e Revolts é o último jogo. E eu vou lembrar mais uma vez, todo mapa é final. Essa diferença de mapa faz muito impacto lá pra frente na fase de playoff do campeonato. Interessante que fez ali a Revolts já, o Leon subiu de Widowmaker quase como dando um trickshot com o escudo da GM pra não tomar uma bala na cabeça e ver qual que seria a composição da Encore. Então, essa troca de informações desde o início sendo muito importante. Olha, o Godwin, pelo lateral, ele vem buscando embaixo. O TH dessa vez vai trabalhar o Roadhog. Eles vêm trabalhando com a de tanque de novo por aqui, na verdade, triple tanque com essa sniper. E eles vêm se mantendo no mapa dessa forma. Suaran já perde o Mecha. O TH garante essa eliminação. O Godwin também é batido pelo AGM por ali. Vai tentando passar uma retada. O Leon acha o pixel do Surty. E o time da Encore vai voltando pra base de mãos vazias. É uma estratégia arriscada o que a Revolts tá fazendo, porque a única maneira de tirar a pressão de tirar o lowlife é o Leon. Então, se ele é eliminado, vai ser muito complicado depois lidar com todo o dano que a Encore pode emplacar graças ao Widowmaker. E eles têm esse Roadhog que, teoricamente, serve pra isso. Pra tentar pegar alguém fora de posição e ele vai ter que voltar e lidar com os tanques. Se a Revolts não lidar com os tanques da Encore, vai azedar o rolê. Olha só a tentativa de puxão do TH por ali. Acaba não pegando o Leon agora bem mais atrás. Vem trabalhando essa Widowmaker. Vem tentando achar por aqui os tankers do time da Encore. Com muito pouca vida. O Mata é obrigado a recuar. O foco é em cima dele. TH no carrinho matando lá na frente. Já garante essa eliminação. O Godwin cobra o Thiago. O TH ainda no carrinho matando. Não deu tempo de usar a toxina. Acaba sendo eliminado por ali. E olha só o Leon. Agora sim consegue um pouco mais de espaço. Garante a eliminação no low life. O Chosin também leva o Suaran pra casa. Mas o time da Revolts tá com menos jogadores e vem sendo pressionado. O Chosin, inclusive, tava do lado errado do mapa, rapaz. É, ele ainda foi lá pra frente pra tentar pegar o City, né? E ele fez uma pressão ali na frente, fazendo com que o Leon lá atrás ficasse livre e eliminasse o Lukávi e eliminasse depois também o Surge. Isso, claro, faz com que a Encore permaneça na carga, mas ainda tem uma certa dificuldade. A Revolts pode sim brigar mais uma vez antes do primeiro objetivo ser capturado. Essa eliminação em cima do Rimura vai ser crucial pro time da Encore. Eles já garantem mais pressão no mapa. É menos gente do outro lado pra poder levar. Ah, mas o Leon, rapaz, agora sim, solto. Leva dois pra casa por ali. Você vê o Mater indo com o Godwin. Garante mais eliminações à frente. O Surge tá por aqui. Vai acabar essa transcendência. O Surge tentando passar, mas é derrubado no chão. O Chosin passa a martelada por aqui. Tenta passar o reboco. Tem dragão atrás dele. Acaba não podendo recuar. O AGM é eliminado pelo Godwin. Passa o Hez aqui atrás. A tentativa dele acaba não conseguindo. Mas o Fire Strike leva o Godwin pra bala. Vai tentar colocar aquela pinada na lateral. Acaba não achando ninguém. Passa a marretada na Mercy. Mas o Suaran tá ali atrás. Garante essa eliminação. Ah lá, então. O Suaran com a sua equipe precisa desse espacinho final pra entregar a carga. Mas ainda tem contestação pelo lado da Revolts. O TH era a última esperança. Mas chegou a GM também. Será que a Zara consegue se manter viva? Não, V7. O primeiro ponto tá muito próximo de ser entregue. Exato. O Thiago eliminado ali no finalzinho pelo Gorman também. O Rimura ainda tentando colar por aqui. A Revolts tenta comprar a maior quantidade de tempo possível. Mas no momento que o Low Life ficou solto no jogo, a bala cantou, rapaz. Como a gente comentou, né? A presença dos snipers utilizando todo esse alcance e o seu posicionamento um pouco mais móvel, no caso do Hanzo, né? E até um pouco no caso da Widow, tem sido muito importante nesse meta atual. Ó, a Orbida Discord ali pra cima do Suaran. Ele vinha tomando muito dano, mas tem autodestruição. Vai recuperar o seu Mecha. E a Encore permanece movendo a carga, V7. Exato, eles deixam, se eu não me engano, lá atrás somente o Surt vem à frente. O Tiozinho tentando ainda fazer alguma coisa é atropelado por ali. O Low Life já coloca um pouco da sua trap, vai tentando abrir um pouco mais da mira, buscar espaço. Eles têm três Supremas na mão dele. Do outro lado, somente o AGM vem com Suprema. Lembrando que a Revolts joga com três tanques, ou seja, eles não têm ali aquele ranzo pra poder fazer o combo com a Zarya. Talvez eles até pudessem utilizar o combo de autodestruição da D.Va, né? Junto com o Surtos de Gravitons da Zarya, que também é uma bomba interessante. Pode demorar a vir, isso é complicado. Mas o TH utilizou a sua autodestruição pra tentar permanecer vivo. Ou então era o Suaran que utilizou e o TH pegou a D.Va agora. Então não tem. A questão é que não existe essa possibilidade. E o Godman já abre o placar de eliminações. Exato, o Leão solto agora tenta achar ali. O Lukávi garante essa eliminação. Tava na procura, na real, do Low Life. Acaba não achando. Olha só o Surtos de Gravitons, vem pra cima. Tem por ali ainda aquela transcendência mais apetecada. O Aromata chega salvando. O Thiago leva o Suaran pra casa e vai buscar vida lá do outro lado, Tiozinho. Só que a carga vai ficando solo. O Leão agora vem sendo pressionado pelo Mata aqui atrás. É questão de tempo até ser eliminado. É no soquinho que o Mata leva esse abate pra casa. O Godman mais à frente tentando buscar também aqui atrás. É mais uma eliminação. A carga vai andando e os portões de rota meia meia vão lentamente se abrindo. Vamos ver porque eles devem passar agora pra Reinhard Zarya. O Leão tem sido o principal jogador da Revoltos pra punir os movimentos controversos, eu diria, da Encore. Ele fez isso muito bem de início, né? Olha esse momento. O Lukávi chegou pra tentar curar alguém por ali, mas não foi das melhores escolhas. O Leão puniu, porém depois o dragão abriu todo mundo e a Encore soube trabalhar o restante da luta, mesmo sem o seu principal curandeiro. O Leão mais uma vez, punindo a Encore, não existe mais pressão de Widowmaker por parte da Encore. E agora a Revoltos vai pra cima. TH acha na lateral ali o Search. Os dois suportes geralmente nessa entrada de rota meia meia, eles ficam atrás ali na direita. TH já sabendo disso, passa com seu propulsor, acha essa eliminação e o time da Revoltos vem se mantendo. Eles continuam no Triple Tank. TH agora tem essa autodestruição, mas ele é o único membro da Revoltos com habilidade suprema no motor. E a probabilidade da Encore é justamente colocar os dragões com combo ou não, já utilizam. Vamos tentar passar por aqui, vai passando atrás na real do time da Revoltos. Não garantindo nenhuma eliminação, mas o Suaran à frente garante o abate em cima do Tiozinho. Você vê as duas áreas por aqui completamente carregadas. A Revoltos ainda se mantém viva, vem garantindo. Como eles têm mais vida, eles têm mais life pool, vamos botar assim, eles conseguem ter uma luta um pouco mais tranquila. Só que Encore agora tá com esse Junk Ratchet. É questão de tempo até o pneu passar. Exato, o Gorman tentou um dragão ali pra separar a backline, mas ele só separou o Leon, que tava também muito tranquilo. E acabou utilizando todo o seu dano pra contribuir pra sua equipe. Daqui a pouco vai ter esse combo da Encore, que pode sim o combo pra finalizar o mapa. V7, o mate com um bom tiro flamejante pra cima do Tiozinho. Já são dois eliminados na Revoltos. Exato, o Tiozinho não tinha vida pra poder fazer aquela guerra do Shield. Pra poder ver quem conseguia pegar a ultimate no adversário. Então ele acaba sendo obrigado a recuar com o Shield aberto. Shield caiu, eliminação rápida em cima dele, os Illions estavam longe. E você vê o Leon agora tomando pressão de tudo quanto é lado. É o low life, é o Surge, é todo mundo buscando esse abate. Ele é eliminado pelo Surge. Passa pneu, passa autodestruição também. Mas acaba não levando ninguém dos dois lados. Surto de Gravitonzinho em cima da carga. Passa o tiro flamejante por aqui do mato. Ele passa o reboco também pra cima do TH. Que vem sendo curado pelo Rimura. Mas não vai ser o suficiente o dragão do finalzinho. Pra tentar passar essa carga. E olha o Rimura, rapaz. É Rome Run com o corpo da Mercy. E o terceiro ponto na mão do time da Encore. A Revoltos ainda buscou segurar por ali. O Tiozinho num abalo TS. Mas não funcionou tão bem. A Encore na hora que assumiu as rédeas desse terceiro trecho. Realmente foi pra cima com tudo. E eles parece que esperaram um pouco mais o momento de partir pra cima. Que era quando estava se aproximando do Surto de Gravitons do Suarã. Então aí sim eles começaram a ganhar um pouco mais de ímpeto. E buscar as eliminações. Deu muito certo. Os dragões do Gorman pra finalizar também. Sendo extremamente importantes. E assim, gosto do que vejo dos DPS da Encore. Estão com um posicionamento muito interessante. Estão ficando bem mais atrás nas composições que eles fazem. Que precisam disso. E aí quando você tem a ajuda do Suarã mais à frente. Sendo agressivo. Quando você tem o Matt também mais à frente. Sendo agressivo. Tudo parece estar ficando mais fácil da Encore encarar. E aí a Revoltos está se complicando bastante. Eu diria. Pra segurar esse desafio. Que tem sido a linha de frente da Encore. Exato. Vamos acompanhando por aqui. O time da Revoltos agora vai ter que conseguir uma carga muito rápida. Eles conseguiram ainda dar um stall de primeiro ponto. Defenderam um bocado. Mas o segundo ponto passou muito rápido. E o terceiro ponto foi mediano. Então no tempo geral. O time da Encore entrega muito bem. Não foi o miojinho. Mas ainda assim foi o macarrozinho. Então o time da Revoltos precisa mostrar agora um bom trabalho. O Encore traz uma tracer nessa defesa. Vai trabalhando também nesse ranzo. Eles talvez estejam esperando até um dive da Revoltos. Eles tem mais mobilidade agora pra poder lidar com esse dive na defesa. Pode ser, né? Isso depende bastante de como o Suaran vai jogar. Se ele vai buscar mesmo as eliminações. Ou então como o Low Life vai se movimentar dentro do mapa. Se ele vai buscar ali o Zenyatta do Thiago. Coisa que ele já fez em outros mapas ali. Em Eichenwald principalmente. Então depende muito do estilo de jogo. E da composição como vai ser utilizada. Pela Encore os portões já estão abertos. E sai o ataque da Revoltos com o Roadhog de novo. Exato. Mais uma vez esse Triple Tank. Eles vão tentando buscar o espaço deles. Numa composição um pouco mais, diria, tranquila. Pra eles poderem jogar. Que eles estejam um pouco mais acostumados. O Tiozinho em cima da carga. Eles vão colocando pressão. Você vê o Leon abrindo ali pela lateral. Tentando colocar dano pra cima do Mate. Só que aqui atrás tem o Suaran. Ele já tá ligado. Tá ligado e é puxado. A orb da Discordia faz com que ele seja completamente implodido. Por ali. Agora sim. Leon vai tentando achar o Lowlife. Vem trabalhando bem essa 3 será até então. O Mate vem passando. Mas a flecha de tempestade vai fazer com que ele volte pra casa. Lowlife também eliminado. Leon fazendo um ótimo jogo. Exato. Quem tava lá na frente pegando informação. Era o Suaran com a sua diva. E ele tem mobilidade pra voltar. O problema é que o TH se escondeu. Ele foi ali marotadinho. E conseguiu puxar o Suaran. Quando ele percebeu que o Team Roadhog tava tentando sair. O TH foi mais esperto. Tirou esse primeiro tanque. E aí o restante foi efeito Snowball pra Revolts. Que já tem dragão. Que já amassa em core contra a parede, V7. Exato. O Lowlife é o único por aqui ainda tentando fazer alguma coisa. O Search com pouca vida. Vai tomar ali o puxão. O corpo vai pra quinto dos infernos. Rapaz. O Rimura por ali naquele bupe pra poder finalizar. É. E o Rimura ele traz o lustro justamente pra poder ajudar, né? Todos os tanques ali da Revolts. A terem mais mobilidade. Enfim. Com a sua velocidade extra e também com a sua cura em área. E é interessante porque a Revolts não tá com uma composição nem um pouco defensiva. Eles querem ir pra cima. Eles querem uma jogada rápida. E é isso que eles conseguiram no primeiro ponto. A questão é. Vão conseguir fazer isso agora no segundo trecho também? A gente vai ter que esperar pra ver. O Lowlife ele era um aventureiro. Mas ele tomou uma flecha no joelho. Vamos ver. Tem dragão passando por aqui. Vai colocando um pouco a mais de dano. Lowlife agora vem colocando bala. Vai colocando míssel. Coloca pressão. O time da Revolts com esse triple tank é fácil pra ele poder trabalhar essa fara. Mas o TH consegue o puxão. Mas também consegue a eliminação por ali. É o mate em cima dele. A grande questão do triple tank e quad tank. É que se você tem heróis com daniária, junk rat, fara. Você consegue ter um controle muito alto em cima dessa composição. E principalmente quando o time adversário não tá. Num quad tank. Mas também a gente tem a resposta a isso. Que é justamente aquela Widowmaker do Leon. Talvez esperasse a fara do Lowlife. Uma vez que é uma resposta natural. Essas composições de muitos tanques. Trouxe a Widowmaker e pode ajudar demais a Revolts. Bom, vamos ver por aqui. Acerta um pouquinho de flecha no Suaran. Vai tentar fazer essa passagem. Tem autodestruição daqui a pouco também pra ser utilizado. Ele e o João trabalhando pra dentro da luta. E vamos ver o que vai rolando, rapaz. É, a gente inclusive pode ver que o Suaran, ele tá mirando bem no pH. Aquela flechada no joelho, ela pegou tanto que o nosso feed de vídeo travou. Pra quem não sabe, a gente recebe um feed. Próximo slide. A gente tem ali autodestruição. Enquanto isso, enquanto a gente tenta aí arrumar os problemas técnicos dessa briga pra não perder nenhuma informação. Vamos voltar com a gente. Diga. Só pra informar quem tá em casa, a gente recebe um feed lá de fora. E é esse feed que tá com problema. Tá sendo ajeitado. Relaxa. É que a flecha foi muito forte. Aí quem manda o feed caiu junto. E você tá falando de flecha, B7? Vou jogar então aí uma pergunta pra você. Você que é main Hanzo e fala bastante aí, falava principalmente do herói até quando ele não estava no meta. E nesse jogo, nessa série, na verdade, a gente tá vendo bastante a ultimate do Hanzo sendo usada pra separar, dividir a fight ao invés de wombo combo. Explica pro pessoal como é que isso funciona. É o famoso zoning. É o famoso zoning. A gente vai voltar pro jogo agora, mas eu vou continuar explicando. É isso aí. É o famoso zoning. Você coloca ele num ângulo pra poder dividir o time adversário, pra poder separar a backline, como o Tano já falou anteriormente, ou simplesmente pra quando você tá com muita raiva levar o suporte do time adversário que tá preso num canto. Então assim, o Hanzo, ela falou uma coisa que eu tô discordando. Ele sempre esteve no meta, entendeu? Não tem esse negócio de Hanzo, não tá no meta. Mas o que a gente vai ver até agora é o time da Revolts garantir algumas eliminações. E o Leon buscando por ali. Achou a cabeça do mate. Coloca ele no chão, vai pro tatame. E o time da Revolts continua empurrando a carga que deu o TP. Calma, a Tracer usou o Blink. Exato, V7. É o momento da Revolts. Esqueceram o pneu da carga. É justamente agora que eles precisam continuar. E veja que o Leon, inclusive, ele eliminou o Lukáv ali naquele momento, mesmo o Lukáv estando dentro da transcendência do Surge. Então isso prova o tanto de dano que tem uma Widowaker e o foco também da Revolts que melhorou demais. Enquanto o time aqui em Rota 66 já estão no terceiro trecho. Podem entregar a carga no objetivo final, com certeza. Exato, a gente vê aqui no fundo o TH tentando fazer passagem com essa Tracer, tentando achar alguém, dar o Stucky por ali. O Mato ainda dá aquela paradinha pra poder não levar o Suaran junto na jogada. Ele agora recebe um pouco do escudo, vai ganhando um pouco mais de vida. O Godwin pela lateral vem buscando o spam na real pra cima do escudo. Você vê que ele tenta minar o mais rápido possível esse escudo do Chozinho, pro time dele conseguir passar o dano. É, mas agora ele acabou recebendo bastante dano, obrigado a voltar e pegar um pouco de vida. Veja que a Encore também não dá nenhum passo à frente, esperando justamente o seu Hanzo voltar. O Chozinho ficou sem vida, ficou sem escudo, eliminado o V7. Pode ser uma ótima abertura pra Encore. É, o Sora vai pra cima, garante a eliminação tão bem em cima do Leon. O Thiago acaba indo pra frente, faz o reset pra poder voltar junto com o time. Existem situações no Overwatch, pra quem tá chegando, sejam bem-vindos à nossa Season 2 da Container Sul-Americana, mas existem situações dentro do Overwatch onde você tem que resetar. Se você vai pra trás, você vai tomar mais dano, vai gerar mais habilidade suprema. Você precisa resetar rápido, vai pra frente, abraça o time inimigo, pede piedade, volta logo pra base e volta com o time. E é isso que ele acaba fazendo por ali. Temos uma MEI, temos uma MEI em Rota 666 V7. Rota 666 a partir de agora. O outro 6 chegou. E essa MEI aí... O que vai fazer o TH com essa MEI? Ele já tá em 20% por ali dessa nevástica. Vem trabalhando a wall, separa o time adversário. A transcendência ali pra poder segurar. O Suaran tem surto de Gravitons. Não tem dragão ainda, o Godman vai pegar no finalzinho. O Mate foi congelado, eliminado por aqui. Suaran tenta o surto de Gravitons. Vai passar o dragão. O Godman vai levar o Quadra Kill pra casa. Ai, que delícia. O dragão passa, vai limpando todo mundo. Não querem saber quem jogou água, só passa o rodo. Olha lá, a hora que viu todo mundo junto, não tem escudo, não tem nada que salve. Imagina a comunicação. Ganhamos a luta, é isso. Não ganhamos não. É, rapaz. Não deu. É, quem ri por último normalmente... O sonho tava tão perto ali. Quem ri por último normalmente ri melhor. Um ótimo combo. E na verdade, acho que o primeiro grande combo que vimos hoje, né, na Contenders, como a Ana muito bem comentou atrás, a gente só tava vendo os dragões fora desse combo pra zonear. E agora o Godman mostrou o porquê que esse combo é tão forte. Exato. Vamos ver. O Leon tem um pneu por aqui, pode mandar o pit stop. Já vai rolando por ali. Vai tentar fazer a passagem pelo fundo do mapa, tá atrás do caminhão. Tá escondendo ali o áudio do pneu. Acha o Lukávi aqui no fundo. Uma ótima eliminação. Mas o Thiago também caiu. Falta pouco tempo no relógio pro time da Revolts. Ah, Nevasca tá no ponto. Vai conseguindo fazer a passagem sua. Nossa Senhora. Bateu tão forte na parede o tiozinho que ele morreu junto. Vai passando ali agora o Mate. Vai à frente. Passa a marretada. O Leon em cima da carga. Vai sofrendo muito dano. São 30 segundos no relógio. É desespero pro time da Revolts. E aí o TH vai pra Widowmaker. É a última esperança dele. É pegar realmente aquelas eliminações. E conseguir gerar pelo menos a vantagem numérica pra Revolts. Vamos ficar de olho se é isso que ele vai fazer. O AGM é indo um pouco longe do seu surto de Graviton. Vamos ver 7 e 10 segundos. É desespero da Revolts. Olha o Gormer. Ele tem a visão ali graças ao visor de detecção da Widow. Vem tentando trabalhar. O Lowlife já leva a 2 pra casa. Não vai colar ninguém no payload. E a Encore passa o carreto. Já faz 4 a 0 nessa série. E é o segundo 4 a 0 do dia. Que é pra abrir o placar e falar. Amigo, ó, agora é minha vez. Um disclaimer rápido. Não fizemos a dança do C9. Porque eu fiquei em dúvida se foi um C9. Não foi o C9. Na verdade, foi uma ótima defesa da Encore. Não foi o C9. Foi uma boa defesa. Se você tá spamando o C9 no chat, o senhor está errado. E eu quero começar perguntando sobre o meta. Porque, como eu tinha falado anteriormente. Faz muito tempo que eu, particularmente, não vejo o mapa da Rota 66 sendo jogado competitivamente. Então, claramente, aí na nossa cara. E eu imagino que muita gente que está assistindo, acompanhando a Contenders, também não. Eu tô acostumada daquele meta lá atrás. Com o Ana, soldado. E agora, como é que tá? Atualiza a gente sobre o meta aqui em Rota 66, Tonelo. E meia é meta aqui? Então, então. Essa meia aí. Vai aí, ó. Essa meia aí. Primeiramente, né? Sobre o meta. Antigamente, existia um foco muito maior de proteger principalmente no primeiro ponto. Diga. E na minha ranqueada, é Torbjorn na defesa. Exato. Mas o Torbjorn não. Aqui é difícil aparecer um Torbjorn. Eu vou te falar. Quem sabe uma simetra mais à frente. Agora, antigamente era muito mais esse foco realmente de proteger aquele primeiro terreno elevado. De colocar uma Ana, colocar um soldado. Isso migrou pra um dive. Então, ambas as equipes tinham muita mobilidade. Tanto nos tanques quanto nos EPS. E hoje, por causa de Rota 66, ter esses grandes espaços meio retos, assim, abertos. É mais tranquilo pra Widow Makers e Ranzos trabalharem. As Widows e os Ranzos já estão muito bem no meta. Em qualquer mapa você consegue utilizar. Mas, principalmente por causa desse boost de dano, né? Esse aumento de dano da Mercy. Mas aqui em Rota 66, eles também fazem o seu trabalho. Quanto a Mei, pode ter sido uma estratégia de lidar com os tanques primeiro pra depois. partir pra cima do restante. Eu não colocaria a Mei como uma possibilidade de lidar com o Widow Maker. Porque você tem que ser muito bom pra acertar aquela flecha de gelo, entre aspas, na cabeça de uma Widow ou mesmo de um Ranzo. Então, eu realmente imagino que eles tenham tentado ali parar os tanques primeiro e depois colocar uma nevasca pra fechar o ponto. Ou então, colocar uma parede da Mei pra negar a visão da Widow Maker. Queria aí gerar uma eliminação mais próxima ali nos tanques. Pode ter sido isso a estratégia, mas não funcionou. Então, não é meta. Não é meta. Poxa vida. Mas, nem sempre, às vezes o meta surpreende bastante, né? Assim, a galera pega algo que normalmente ninguém daria bola ou então que seria meio estranha, mas funciona. Então, quem sabe? A gente viu na contender essa passada a Mei virar meta em Nepal. Então, quem sabe aqui também a Mei. Pode ser, pode ser. E olha, o V7 até falou que o Ranzo tá no meta o tempo inteiro. E você muito bem trouxe durante o casting, né, Tonelo? A utilização, finalmente, da ultimate do Ranzo no Wombo Combo junto com a Zarya. Mas, falando sobre a Encore, que trouxe tudo isso. O que você achou? Como é que você tá sentindo o time da Encore, V7? Eu tenho que lembrar sempre que a Encore tá vindo muito bem no jogo. Eles têm agora alguns jogadores ali que tão sendo muito chave ao Soarã. Você vê o Surge fazendo um ótimo impacto. O Lowlife fazendo um ótimo impacto. Mas, como time, eles tão vindo muito bem. E eu vejo hoje um time muito centrado. Você vê que eles trabalham bem o pick-off. Você vê que eles, como time, conseguem desenvolver uma boa dinâmica. E, bem ou mal, você conseguir virar uma luta daquela é complicado. Eles conseguiram virar a luta com dois jogadores. Era um 2x5. Pois é. E aí, na sua tela agora há pouco, você viu a atualização de como tá a tabela. Do grupo A. Mas a gente vai pra um pequeno intervalo. E voltamos com a última série de hoje.